Moleque tá aí, valeu, DJ Blebet Ela quer se envolver com os bandidos, ela quer os traficantes Ela quer se envolver com os bandidos, ela quer os traficantes Quando vem nó passando de peça, ela joga xereca pro bonte Quando vem nó passando de peça, ela joga xereca pro bonte Vai, 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 tem novinha então vem xerecano Vai, 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 tem novinha então vem xerecano Vem xereca, vem xereca 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 Vem da venda, vem da venda, buceta pra mim Esse é o bleb T.D.J., faz sucesso canxeré Faz sucesso canxeré Faz sucesso canxeré Esse é o bleb T.D.J., faz sucesso canxeré Ela quer se envolver com os bandidos Ela quer os traficantes Ela quer se envolver com os bandidos Ela quer os traficantes Quando vem da venda, passa, não de peça Ela joga xereca fogante Quando vem da venda, passa, não de peça Ela joga xereca fogante Vai, 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 vai Vem novinha, então vem xerecando Vai, vai, vai Vem novinha, então vem xerecando Vem xereca, vem xereca, vem xereca Quando vem da venda, passa, não de peça Ela joga xereca fogante Quando vem da venda, passa, não de peça Ela joga xereca fogante Ae mulher to galudão, escuta isso daqui, vem da buceta pra mim, vem da buceta pra mim Se não for fuder tu pode vir, se não for fuder tu fica ai Se for fuder pode vir, se não for fuder tu fica ai Se for fuder pode vir, se não for fuder tu fica ai Vem da, vem da, vem da, vem da, vem da buceta pra mim Vem da, vem da, vem da, vem da, vem da buceta pra mim Vem da, vem da, vem da, vem da, vem da, vem da buceta pra mim Esse é o Bleb T.D.J. Faz sucesso canxeré Faz sucesso canxeré Faz sucesso canxeré Esse é o Bleb T.D.J. Faz sucesso canxeré